Olha aí então galera, para quem acompanhou toda essa obra aí, chegou o momento de nós mostrar prontinho o deck e olha só que maravilha que ficou. Tchau, tchau. E aí 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 Olha aí galera, ficou top, não é assim uma, não foi uma obra assim com grandes gastos, foi feito assim, quase o básico. Pode ver que ali o guarda-corpo foi feito com réguas de deck, foi bem, não tem nenhuma madeira muito cara ali, sabe? Mas ficou bem legal, olha aí ó, esse aí foi o finalzinho do trabalho que ficou maravilhoso. A gente fez uns portãozinhos aqui ó, que depois aqui vai ter alguma outra coisa dali do portão até aqui no canto, mas por enquanto o dono da obra pediu esse portãozinho aí, a gente fez. Aí aqui, olha só como é que ficou o deckzão com essa vista, olha aí, prontinho, ficou legal Karina? Olha aí, aqui ficou a tampa da casa de máquinas e ali ficou outro portãozinho que sai aqui, portãozinho bem simples a gente fez, mas ficou show de bola ó, puxa aqui e abre. Aqui ficou o deckzão aqui, aqui ficou o deck, como eu falei no começo dos vídeos aí pra quem acompanhou, ele ficou rente com a piscina ali ó, olha só, não ficou nem mais baixo nem mais alto do que a borda da piscina, ficou na mesma altura. Então, show de bola, aí está o nosso trabalho, agora ainda vai ter a pintura né, que não vai ser nós que vamos fazer a pintura e depois vai ter nesses postezinhos aqui vai ter luminárias, nesses postes mais altos ali ó, vai ter luminárias ali nesses postes, vai ficar show de bola isso aqui pintadinho, iluminado. Vai ficar muito bom, então, quem gostou aí, deixe seu like, não é inscrito ainda, se inscreva no canal e bora pro próximo trabalho. Aquele muro lá foi nós que rebocamos também, tem vídeo no canal, então é isso por enquanto, show de bola. Tchau.